A Rita levou no sorriso A Rita levou seu retrato, seu trago, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noé A Rita matou o nosso amor de vingança, nem herança achou Não levou muitos tão, porque eu não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos e o meu coração Além de tudo, me deixou mudo, vivo ou não A Rita levou o sorriso, o sorriso dela, meu assunto Levou junto com o medo que vem de direito, arrancou-me do peito em mim mais Levou seu retrato, seu trago, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noé A Rita matou o nosso amor de vingança, nem herança achou Não levou muitos tão, porque eu não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos e o meu coração E além de tudo, me deixou mudo, vivo ou não E além de tudo, me deixou mudo, vivo ou não O que foi só pegar no cavaquinho? Pra nego bater, mas te contar o que que pode um cavaquinho? Os homens não vai crer, quando ele pere, pere, tem medo aqui nem Quando ele pere, pere, tem medo aqui nem Quando ele pere, pere, tem medo aqui nem O que foi só pegar no cavaquinho? Pra nego bater, vai te contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer, quando ele pede, pede, me dói que nem Cunha, quando ele pega até parece um pé ganado Diz, cheira Quando ele pede, pede, me dói que nem Cunha, quando ele pega até parece um pé ganado Cheira Genéfico, a mulher felizinho Diz, sujeira Aquele vagabundo Veneno É com meu cavaquinho Mas estou com ele Encaro todo mundo Se alguém E pisar no meu caldo Eu puxo o cavaquinho Pra cantar, chega logo que foi só pegar meu cavaquinho Pra nego bater, vai te contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer, quando ele pede, pede, me dói que nem Cunha, quando ele pega até parece um pé ganado Cheira Quando ele pede, pede, me dói que nem Cunha, quando ele pega até parece um pé ganado Cheira Genéfico, a mulher felizinho Sustenta aquele vagabundo Veneno Veneno É com meu cavaquinho Mas estou com ele Encaro todo mundo Encaro todo mundo Se alguém E pisar no meu caldo Eu puxo o cavaquinho Pra cantar, chega logo que foi só pegar meu cavaquinho Aqui foi só pegar meu cavaquinho No cavaquinho No cavaquinho Aqui foi só pegar meu cavaquinho No 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 cavaquinho